Asus começou a liberar o Android Pie para o Zenfone 5 no começo do ano, e o TudoCelular já havia conferido em detalhes tudo o que a nova ZenUI tem a oferecer. Aqui vamos resumir as principais novidades, ver como ficou o desempenho e a autonomia de bateria no Pie. Será que vale a pena atualizar? É isso que vamos descobrir agora. A primeira mudança que você percebe ao iniciar o Zenfone 5 após a atualização está nas animações mais ágeis, o que torna mais prazeroso usar o aparelho. Interagir com a ZenUI também mudou. A Asus seguiu os passos do Google com a linha Pixel, e também incorporou os comandos por gestos. Os clássicos botões são substituídos por uma barra no centro que funciona como o botão Home ao ser tocada, permitindo acessar a tela de recentes ao deslizar para cima. E para alternar entre os apps abertos, basta deslizar para os lados. Não curtiu a novidade? Não tem problema, você pode continuar usando os clássicos botões de navegação. Entre outras mudanças, temos pequenos ajustes na interface para aprimorar a usabilidade, como os botões de controle de volume agora exibidos no canto direito da tela. Mas no geral, a experiência é a mesma que tínhamos com o Oreo. O Zenfone 5 chegou ao mercado entregando bom desempenho pelo preço cobrado, mas parece que a atualização do Android Pie não está tão bem otimizada quanto deveria. O gerenciamento de RAM foi comprometido, o que impede que o aparelho segure muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo. Em benchmarks, os números subiram, e em jogos o desempenho também foi aprimorado. A bateria não era das melhores. No Pie tivemos uma pequena melhoria, mas ainda sem conseguir manter um dia de uso mais pesado. O console é que vários outros aparelhos, o que se viu, foi o contrário. Resumindo, o Zenfone 5 com Android Pie tem algumas novidades. A bateria foi melhorada, mas o desempenho foi sacrificado em troca. Se você ainda não atualizou o seu, talvez seja melhor continuar mais um tempo no Oreo até que a ASUS arrume o gerenciamento de RAM. Todos os testes realizados para este vídeo com informações extras estão na matéria que você acompanha pelo link na descrição. No site TudoCelular.com você pode ver quais aparelhos Android já receberam a atualização do Pie. Aqui foi Francisco Lucena, e até a próxima!